A CIDADE NO BRASIL As palavras verbais foram para machucar, como Jesus, com seu corpo partido em dor, com os olhos embaçados pelo sangue, o pulmão, tentando respirar, não respondeu a nenhuma dessas palavras e acusações covardes. Está além da minha compreensão. Igualmente tremendo é saber que esse mesmo Jesus morreu por mim. Nunca, nunca vi um amor como esse.